29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Salve rapaziada do Bocão GFM da Zero, iniciar mais um vídeo para o canal, e esse vídeo aí vai ser de novo. O patinete, a galera vai falar um negócio aí, está ficando de quina de novo. O dia que eu fui lá para Petrolina, eu dei uma agarradinha no quebra-mola, sempre dá, né? A frente é muito baixa, eu dei uma agarradinha no quebra-mola lá. Chegou de quebrar, quebra-mola não, né? Na saída do poço, lá de Alquísio da Cunha, chegou de quebrar o para-choque aí, eu mandei que acertar, estava toda trincada a pintura do... Olha o balcão enrolado aí. E aí, Chuck Norris, estava toda trincada aí a pintura do para-choque, ia ficar pegando o chão, o para-choque torcendo, mandei pintar já também. E o chassi, né? Erranhou todinho, e o pintor meu que estava meio agarradinho, de serviço, nunca vai conseguir pintar o chassi, mas pintou o molejo aí, ó. Vou mostrar para vocês aí, pintou o molejo mais uma vez. 44 molas agora, pintou os eixos, está até rolando ainda. Vou pintar essa parte do para-choque todinho aqui debaixo, aqui. Só o filé. Aí, ó, olha o Anderson aí, se inscreve no canal, né Anderson, aqui, ó. Tá, tá ficando os trinc de novo, Anderson? Faz. Só o filé. Anderson está meio enrolado, nem quis pintar o chassi do caminhão, ó, gente, ó. Mas está valendo. Tá bom. Só o filé. Eu queria até pintar o chassi de novo, porque arranhou em vários lugares, ó, pra vocês verem. Eu também garra de civis, mas já salvou nós aí, já está valendo. Proibido é mais gostoso. Odesivão de FN1001 aí, mais uma vez. A bandeira do Mike, né, tirou, colocou lá no canalzinho do Gustavinho. Pode ser de vocês, né? O baú do lado de cá, todo polido, galera, ó. Todo polido. Do lado de cá. Espera aí. E do lado de lá. Poliu só uma folha até agora. Poliu só essa folha. Olhando onde está polido e onde não está polido. Pra vocês terem a noção. Uma folha do lado da outra. Aí tem que engarrar daqui pra cá ainda. Tem isso todinho pra polir. Então nós estamos bem apertados de serviço aí. Vai ser dado o grau aí. Caminhão todo voltado aí do jeito que estava. Os capim de porca, as luzes. Esse negocinho que nós colocamos novo. Ar-condicionado tinha parado de funcionar. O ventilador. Coloquei. Trocou também. Ah, olhando aqui. Está faltando trocar o cabo da blusinha. Só o filé. Vamos já, filho. Passar por lá da pista ali. Não dá noção. Olha o baú. Não está polido. Não, não está polido. Rapaz, mas o Moriçoca está picando o bonecão tudo. A camisa nova do Terbocão. Adquire no site da loja GFM. Ou no Instagram. Loja GFM.com.br Tem vários modelos de camisa. O Gustavinho aí do patinete. Terbocão. GFM. Dá uma entrada lá pra vocês verem. Pra vocês terem noção. Isso aí então, rapaziada. Depois eu vou filmar pra vocês no Barracona. Acabando de dar o grau no caminhão aí. Pra estar indo pra Brasília. Falou, estamos juntos. Olha o jeito que o pato trabalha debaixo. Maico Pinturas de Minas Gerais. Tu é doido. Rapaziada. Mostra pra vocês aí então, finalizando o vídeo. Como é que o caminhão ficou. Ele vai estar arrancando aí pro encontro lá em Brasília. Polindo o baú todinho. Olha o Thiago aí que apulhou as rodas pra nós. O Aya Sef trabalha comigo. Hoje eu trabalho com o polimento. Eu desci o Thiago aí também. Coloquei meu arroba aqui, ó. A roteira tá focando, molejo. E eu tô sabendo que já tá chovendo ali pra frente. Mas infelizmente nós marcamos e temos que ir. Foguinho lá do Carga Pesada. Lameirão novo aí, pessoal. Esse é zero. O antigo que tá ali. Pensa nos foguinhos top. Eu vou estar filmando pra vocês na rodovia aí. Ó. Polcando. Aí. Olha aí, galera, ó. Arroba aí. E o baú polcando, galera. Aí pra vocês terem noção do que que eu falo polcando, ó. Tamo junto. Rapaziada, então é isso aí que finalizar o vídeo. Eu não sei se todo mundo tem aviso. Eu vou gravar vários vídeos top pra vocês. Deixe seu like, curte, compartilha com os amigos aí. Deixe seu comentário que é muito importante pra gente. E bora aí alcançar os 200 mil inscritos aí que eu tô dentro. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pra quem não me conhece aí, meu nome é Henrique. Mais conhecido aí como Bocão. Por muitos aí como moleque doido, né? Representante aí do grupo Facção Mineira. GFM001, né? Balançando a bandeira da casa. E a pedido de muitos amigos e seguidores do Instagram e com a ajuda do PH Bids Oficial. É... A pedido da galera aí pedir pra eu tá fazendo um canal no YouTube. Já tem um certo tempo e eu venho me empurrando e agora resolvi fazer. Vou tá mostrando um pouco aí durante a semana do meu dia a dia, um pouco do meu caminhão, um pouco da minha história, certo? E conta aí com a galerinha aí pra ajudar a divulgar e ver como é que vai ser o nosso trabalho, ok? Muito obrigado aí, pessoal. Vou tá mostrando um pouco do patinete. Então, pessoal. Bocão aqui, né? GFM001. Mostrar pra vocês um pouco aí do patinete. Caminhão aí que eu comecei minha carreira. Esse vai ser o último dono, né? Olha lá, velho, um pouquinho do grau do patinete. Caminhão aí que eu comecei minha carreira. Quarenta molas. Caminhão aí que eu comecei minha carreira. Caminhão aí que eu comecei minha carreira. Caminhão! 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 Caminhã aí que eu comecei minha carreira. Caminhão! Me Oh, gonna give it a shot Only one of me To shield you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Can I be your superhero? Superhero 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 Can I be your superhero? Superhero I don't think about you I don't think about you I don't think about you Estou filmando um pouco mais de longe também pra ficar um vento. Eu vou falar um pouco mais de longe também pra ficar um vento. Eu vou falar 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 um vento.